Música Componentes e circuitos eletrônicos são alimentados em corrente contínua, ou CC. Porém, a energia disponibilizada pelas concessionárias é alternada, ou CA. Para resolver este problema, são utilizadas fontes estabilizadoras de corrente contínua, compostas por circuitos retificadores e componentes responsáveis pela estabilização de tensão. Para fontes que fornecem baixa potência, usamos para estabilizar a tensão de saída o diodo Zener, o qual já foi estudado em aulas anteriores. Porém, existem situações onde a potência requerida excede a potência máxima disponível para o Zener. Nestas ocasiões, usamos o transistor, ou, quando desejamos um circuito mais compacto, o regulador de tensão como elemento de estabilização. Regulador de tensão em série. O regulador de tensão em série é um circuito que utiliza, basicamente, um regulador a Zener, associado com um transistor, na configuração seguidor de emissor ou amplificador coletor comum, permitindo ao circuito disponibilizar uma potência maior em sua saída, pois, neste caso, o componente responsável pela estabilização da tensão na saída é o transistor. A vantagem obtida nesta configuração ocorre devido ao transistor suportar uma potência dissipada e, consequentemente, conduzindo uma corrente superior à tolerada pelo diodo Zener. Este circuito funciona, basicamente, através da polarização do Zener através do resistor RS, conectado à base do transistor TR. A tensão do Zener deve ser especificada em função da tensão de saída, pois esta configuração garante que a tensão no emissor do transistor e, consequentemente, na saída do circuito, seja a tensão do Zener menos 0,7 volts, que é a queda de tensão existente entre a base e o emissor do transistor. Nesta situação, o transistor faz a regulagem da tensão entre o coletor e o emissor, reduzindo a queda de tensão entre seus terminais, elevando a tensão na saída quando há solicitação de corrente, e, de forma semelhante, aumentando a queda de tensão entre coletor e emissor, reduzindo a tensão quando ocorre redução no consumo de corrente na saída da fonte. Exemplo de aplicação. O circuito representa um regulador em série utilizando o transistor. A partir das informações fornecidas, vamos determinar as informações solicitadas. Inicialmente, vamos determinar a tensão no resistor RS, utilizando esta fórmula. Analisando o circuito, obtemos a tensão da fonte, V, e a tensão do Zener, VZ. Substituímos esses valores na fórmula. Efetuando a operação, subtraindo 6 de 15, obtemos a tensão no resistor RS, que é igual a 9 volts. Conhecemos a tensão e a resistência. Desta forma, podemos calcular a corrente no resistor RS, utilizando a fórmula. Conhecemos os valores de VRS e RS. Substituímos esses valores na fórmula. Efetuando a divisão 9 por 150, obtemos a corrente S, que é igual a 0,06 A, ou multiplicando por 1.000, igual a 60 mA. Agora, podemos determinar a tensão na carga RL, utilizando esta fórmula. Sabemos os valores da tensão de Zener, VZ, e a tensão base emissor VBE no transistor. Substituímos esses valores na fórmula. Efetuando esta operação, ou seja, subtraindo 0,7 de 6, obtemos a tensão na carga RL, que é igual a 5,3 volts. Conhecemos a tensão e a resistência. Assim, podemos determinar a corrente na carga RL, através da fórmula. Sabemos os valores da tensão VRL e da resistência RL. Substituímos esses valores na fórmula. Efetuando a divisão de 5,3 por 100, obtemos o valor da corrente IL na carga, que é igual a 0,053 A, ou multiplicando este valor por 1.000, igual a 53 mA. O ganho beta do transistor TR pode ser calculado utilizando esta fórmula. Assim, desenvolvendo esta fórmula, podemos calcular a corrente B na base do transistor através desta fórmula. Sabemos os valores da corrente de coletor IC e do ganho beta do transistor. Substituímos estes valores na fórmula. Efetuando a divisão de 0,053 por 100, obtemos a corrente de base B, que é igual a 0,000053 A, ou multiplicando por 1.000, é igual a 0,53 mA. A corrente S é obtida pela fórmula mostrada. Desenvolvendo esta fórmula, podemos calcular a corrente no Zener IZ através desta fórmula. Conhecemos as correntes IS e IB. Substituímos estes valores na fórmula. Efetuando esta operação, subtraindo 0,53 de 60, obtemos a corrente do Zener IZ, que é igual a 59,47 mA, ou, dividindo por 1.000, é igual a 0,005947 A. Conhecemos a tensão e a corrente. Desta forma, podemos calcular a potência dissipada no Zener utilizando esta fórmula. Sabemos os valores da tensão VZ e a corrente Z no Zener. Substituímos estes valores na fórmula. Efetuamos a multiplicação de 6 por 0,05947 e obtemos o valor da potência dissipada no Zener, que é igual a 0,35682 watts, ou, multiplicando por 1.000, é igual a 356,82 miliwatts. Para calcular a tensão entre o coletor e emissor VCE, utilizamos esta fórmula. Observando o circuito, verificamos que a tensão no coletor VC é igual à tensão da fonte e a tensão no emissor VE é a mesma da carga RL. Substituímos estes valores na fórmula. Efetuando esta operação, ou seja, subtraindo 5,3 de 15, obtemos a tensão coletor-emissor VCE, que é igual a 9,7 volts. Agora, podemos determinar a potência dissipada no transistor TR. Para tanto, utilizamos esta fórmula. Sabemos o valor da tensão entre coletor e emissor VCE e também a corrente de emissor IE, que é igual à corrente na carga IRL. Substituímos estes valores na fórmula. Efetuamos a multiplicação de 9,7 por 0,053, obtendo a potência dissipada no transistor TR que é igual a 0,5141 watts, ou multiplicando por mil, igual a 514,1 miliwatts. E, finalmente, podemos determinar a potência no resistor RS através da fórmula mostrada. Conhecemos os valores de VS e IS. Substituímos estes valores na fórmula. Efetuando esta multiplicação 9 por 0,06, obtemos a potência dissipada no resistor RS, que é igual a 0,54 watts, ou multiplicando por mil, igual a 540 miliwatts. Regulador integrado de três terminais. O regulador integrado de três terminais é um circuito integrado com praticamente todos os componentes necessários para um circuito regulador a transistor integrados através do processo de miniaturização em um único componente, reduzindo o custo e as dimensões do circuito e tornando-o mais robusto. As principais famílias de reguladores integrados de três terminais são 78xx, utilizado para reguladores de tensão positiva, e 79xx, utilizados para reguladores de tensão negativa. Regulador de tensão fixa. Este regulador utiliza como elemento de estabilização um regulador integrado. Este circuito normalmente é ligado à saída de um regulador com filtro, o qual fornece uma tensão contínua, que é altamente regulada pelo regulador integrado. Este componente pode fornecer tensões reguladas positivas ou negativas entre 5 volts e 24 volts, e corrente até 2 amperes, além de algumas vantagens em relação ao circuito com transistor, tais como proteção interna contra sobrecarga e elevação de temperatura. Para a elaboração de projetos, é importante conhecer as tensões mínima e máxima que devem ser aplicadas no terminal de entrada do regulador. Caso contrário, não será possível estabilizar a tensão, ou o regulador irá danificar-se por tensão alta. Também utilizamos uma regra prática para determinar a mínima tensão na entrada do regulador integrado, que consiste em somar 2,5 ao valor da tensão regulada deste componente. Por exemplo, para o regulador 7805, que fornece 5 volts na saída, somamos 2,5 com 5, obtendo a mínima tensão, que é igual a 7,5 volts. Este circuito representa um regulador para tensão positiva com reforço de corrente na saída. O transistor utilizado neste circuito deve sempre suportar uma média ou alta potência. A corrente de saída IL é calculada através da fórmula mostrada, onde beta é o ganho de corrente do transistor E e reg, a corrente do regulador. Este circuito mostra uma aplicação do regulador Ka78XXE como fonte de corrente. Podemos perceber que a tensão regulada VXX fornecida pelo regulador é aplicada diretamente no resistor R1. Assim, a corrente e a tensão neste resistor são constantes. Desta forma, a corrente na carga também será constante. Podemos dimensionar a corrente IL na carga, utilizando desta fórmula, onde VXX é a tensão regulada. Por exemplo, para o regulador integrado 7805, esta tensão é igual a 5 volts. E Iq é a corrente de polarização, normalmente na ordem de microamperes. Regulador de tensão ajustável. O circuito deste regulador é mostrado na figura e fornece uma tensão de referência na ordem de 1,25 volts, sendo indicado para a construção de fontes ajustáveis. Entre uma grande variedade de reguladores disponíveis no mercado e um dos mais utilizados é o LM317, que fornece na saída uma faixa de tensão de 1,25 volts e 35 volts e até 1 ampere de corrente, com proteção contra sobrecorrente e sobrecarga térmica. Analisando as especificações técnicas do regulador LM317, verificamos que ele gera uma tensão de referência fixa de 1,25 volts entre os terminais de saída ALT e de ajuste ADJ. Utilizando os resistores R1 e R2 com baixos valores de resistência, a soma dos dois resistores não deve ultrapassar 5 quilohms, podemos considerar a corrente de polarização I de ajuste desprezível em relação às outras correntes. Desta fórmula, podemos considerar esta relação. Analisando o circuito, podemos determinar a corrente I₁ através da fórmula. Seguindo a análise, podemos calcular a tensão de saída Vs utilizando esta fórmula. Como I₁ é igual a I₂, podemos escrever a equação 1 desta maneira. Substituindo I₁ na equação, desenvolvendo esta equação, obtemos a fórmula para determinar a tensão de saída do regulador, a qual é mostrada no slide. Podemos implementar o regulador de tensão ajustável com a adição de alguns componentes. Basicamente, o funcionamento do circuito é praticamente o mesmo do circuito analisado no slide anterior. Porém, devido à inclusão dos capacitores, conseguimos reduzir o ripple na saída do circuito e os diodos D₁ e D₂ atuam como uma proteção quando a entrada do circuito for igual a zero. Neste exemplo, temos o circuito de uma fonte ajustável utilizando um regulador integrado e desejamos calcular a máxima e a mínima tensão na saída deste circuito. Sabemos que a fórmula para determinar a tensão de saída é esta. A máxima tensão é obtida quando o potenciômetro R₂ está no seu valor máximo e a mínima tensão ocorre com o potenciômetro no seu valor mínimo. Conhecemos os valores de R₁ e R₂. Substituímos estes valores na fórmula considerando R₁ na sua resistência máxima igual a 3K ohms ou multiplicando por 1.000 igual a 3.000 ohms. Podemos calcular a tensão na saída máxima. Desenvolvendo esta equação matemática ou dividindo 3.300 por 470 somando 1 ao quociente desta divisão e multiplicando este resultado por 1,25 vamos obter o máximo valor da tensão na saída do circuito que é igual a 10 volts. Agora, vamos calcular o valor mínimo da tensão de saída do circuito. Desta forma, vamos considerar R₂ na sua resistência mínima igual a zero. A fórmula para calcular esta tensão fica desta fórmula. Desenvolvendo esta equação matemática ou dividindo zero por 470 somando 1 ao quociente desta divisão e multiplicando este resultado por 1,25 vamos obter o valor mínimo da tensão na saída do circuito que é igual a 1,25 volts. Neste exemplo, queremos determinar para o circuito do exemplo anterior a menor tensão de entrada aceitável para o regulador integrado funcionar normalmente. Sabemos que a tensão na saída deste regulador é igual a 10 volts. Para determinar a menor tensão utilizamos a regra prática conforme mostrado no slide. Substituímos a tensão Vs pelo seu respectivo valor. Efetuamos esta soma 10,25 e obtemos o valor da mínima tensão na entrada do regulador que é igual a 12,5 volts. Atenção Vs Atenção Vs Legenda por Sônia Ruberti